Agora de Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão, pela oitava rodada, tivemos ontem o Goiás e o Bragantino empatando em 1x1. Também tivemos um empate entre o São Paulo e o Ceará, que foi no Morubi, jogo realizado ontem às 19h, e dois empatam aí pra todo mundo. Fortaleza também empatou com o Juventude, situação do Fortaleza nada bom, venceu nenhum jogo ainda. É, jogo que foi em casa, no Castelão. Hoje, logo mais às 16h, no Estádio Vila Belmiro, teremos o Santos e o Palmeiras. Santos e Palmeiras, jogão. Moritiba enfrentará o Botafogo no Couto Pereira, no mesmo horário. Às 18h, é a vez do Flamengo e Fluminense, no Estádio Maracanã. Fla-Flu, é, dessa vez é o Flu-Fla, né? Pois é, mas olha só, no Estádio Neuquímica Arena, 18h, teremos o Corinthians, que vai enfrentar o América de Minas Gerais. O Iabá jogará contra o Atlético Paranaense, na Arena Pantanal. Às 19h, teremos o Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Havaí, no Estádio Mineirão. Às 20h de amanhã, segunda-feira, dia 30 de maio, encerrando a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional enfrentará o Atlético Goianiense, no Beira Rio, encerrando aí a oitava rodada. Pela tabela, o Corinthians lidera com 14 pontos. Pão Paulo, em segundo, com 13, Palmeiras em terceiro, com 12, Atlético Mineiro em quarto, com 12, Botafogo em quinto lugar, com 12. Em sexto está o Santos, com 11. Lembrando que na zona vermelha, a zona da preocupação, está em décimo sétimo, Juventude, com 7 pontos. Ceará está em décimo oitavo, com apenas 6 pontos. Os Atlético Goianiense, está com 6 pontos, décimo nono e vigésimo em último lugar. Sem pontuar, sem ganhar, está o Fortaleza. Pelos principais artilheiros, são o Caleri, Erisson, Léo Camalho, Elvis e Roo, que são os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro.